O que é isso? Ah merda, eles estão vindo! Ah, vale! Ah merda, eles estão vindo! 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 Beleza! Ah merda! Ah merda! Ah merda, eles estão vindo! Ah merda! Ah merda! Lá em cima! Ah merda! Cacete! Isso nunca vai ter fim! Ah merda! Ah merda, eles estão vindo! 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 Ah merda! Ah merda, eles estão vindo! Ah merda, eles estão vindo! Ah merda! Ah merda, eles estão vindo! Ah merda, eles estão vindo! Ah merda, eles estão vindo! Você sentiu isso? Deve ser outro buraco. Não! Tchau, tchau. 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 Ali eu sou, então. Vamos. Tchau. Tchau. Silêncio. Tchau. 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 Cala a porrada a boca, Kuo. Oh, desculpa, velho. Mais tremores. Não podemos fazer nada a respeito. Continue andando. Tchau. 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 Marcos. Tchau. 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 Super Jack! Fácil! Marcos, está aberta. 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 Será que já temos dados suficientes para finalizar o trabalho? Mais que suficientes. Então vamos embora daqui. Comece a extrair os dados. Não consigo. Os arquivos são grandes para essa largura de banda. Então vamos levá-los com a gente. Jack, baixe os dados. Confirmado, mas vai demorar um pouco. Caras, ainda tem uma guerra acontecendo aqui em cima. Será que poderiam subir aqui? Qual a sua localização? Frente da casa, segundo andar. Depressa. Estamos a caminho. Frente da casa. 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 Estamos no segundo andar. Precisamos de reforços. É! Uhul! Manda ver, babaca. Esse é meu tipo de greca. Frente da casa. Frente da casa. Vamos lá. Vem atrás de você. Vem. Tchau! Os bogusdes estão no pátio. Será que poderiam subir aqui? Aissi! Aissi! Ah! Estrói! A frente da casa, segundo andar, depressa! Cego! Cego! Beleza! Cego! Vejam quem decidiu aparecer. Os Locustos estão lá fora. É! Uhul! Manda bem bem sim! Roo e eu vamos proteger o APC enquanto vocês esperam o Jack. Mantenham eles longe da casa. Vá explodir! Vai explodir! Vá! 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 O que é o próximo? Beleza! Botem pra quebrar! Inici! Inici! Ah! Valeu! Vai explodir! Vai explodir! Inici! Inici! You have murder! Inici! Aí você! Atue no sacrifício! Excelente! Inici! Vai para o custo! Juntos da casa! Inici! 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 Cuidado! Caralho! Vídeo! Vídeo! ей Enici slide! No. Conila. Manuel. Beleza. Faltura nada! É índio! Entendido! Ah! Trono! Aí sim! Ah! 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 Marcos, o Jack tem os dados. Não temos muito tempo. Volte pra lá e garanta que o APC funciona. Aquele que eu acabei. Muito obrigado. Lançando o granato! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tá entendido. Delta, desligo. Cuidado! Segurem-se! Ah, merda. Claro que isso aconteceria. Aprece-se, cara! Aquele brumar que estava bem atrás da gente. Tem alguma coisa errada com esse lugar. Não, você não vai, seu... Temos companhia! Ah, pode vir! Cubram o mar! Ele está com os dados! Ative no sacrifício! Ative no sacrifício! Forças dos locustos! Merda! Estão nos acertes! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu! Isso! Renda! Valeu, cara! Valeu, cara! Beleza! Não consigo achar um alto! Fala sério! Eles estavam esperando por nós! Sabem o que estamos fazendo? Controle, aqui é o Delta. Estamos parados em uma ponte levadiça aberta. Precisamos restaurar a energia desse setor. Aconselhe! Entendido, Delta. Aguardem! Vejo alguns cabos de energia caídos próximos à sua localização. Sigam a margem do rio até o Parque Memorial Nassar e tentem repará-los. Entendi. Don. Comigo. Baird. Cole. Vocês dois guardam o APC. Loucura! Tem que ter outro jeito! Baird! Meu esquadrão! Minha decisão! Fique pronto pra partir assim que a energia voltar! Que seja, chefia! Cara, você pareceu seu pai agora há pouco. É, bom, que se foda meu pai. Achou que impediria a guerra. Olha o que houve. Bom, agora esses dados de mapeamento vão ajudar a encerrá-lo. De alguma maneira, acho que ele não apreciaria a ironia. Aí sim! Ratchets! 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 Rwatches! bege, pechando meninos disentere arrebus. R мясroparing ou benefícios nos atrapalos sem É isso, para ver essa luta. O que houve havido e90 ač ta! Firetory, atrapalos todas as Londres pois, gurem sempre acarmo sim! Quem é o próximo? Caio-se! 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 Marcos, uma atualização de satélite mostra o parque Nassar cheio de atividade de locustes. Há uma rota alternativa, mas você vai ter que voltar para a ponte. Sem tempo. Bert, escutou isso? Não temos um trem para pegar? Ordenem-se com o controle e cheguem até os cabos. Vamos limpar o parque e vemos vocês lá. É pra já. É pra já. Entendido! Beleza! Não! 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 Beleza! Botem pra quebra... Lançando granada! Botem pra quebra! Próximo! Perdendo sangue! Não consigo... Me mexer... E aí, voce. Tchau! É pra você! E aí, voce! Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?